Vamos cantar uma moda de viola aí, companheiro, composição de... Pé de Vieira e Pereira Boiadeiros, Pui de Aço Me criei em araça, tuba, laçando potre, dando repasso Meu velho pai pra lidar com boi Desde pequeno guiou meus pais Meu filho, o mundo é uma estrada cheia de atalho e tanto embaraço Mas se você for bom no cipó Na vida nunca terás fracasso Com vinte anos parti foi na cometiva de um talinácio Senti o nome apertar a garganta Quando meu pai me deu um abraço Meu filho, Deus lhe acompanhe, são esses votos que eu lhe faço E como prêmio do teu talento Lhe presenteio com este meu laço Por este Brasil lá fora fiz como faz a nuvem no espaço Paguei ao Léo conhecendo pernas Sempre ganhando dinheiro aos maços Meu cipó entrei rodilha, cobri a anca do meu picaço Foi o que me garantiu o nome De boiadeiro, punhos de aço De volta pra minha terra Viajava a noite com o mormaço Naquilo eu topei com uma boiada Beirando ao rio Vinha passo a passo Um grito de boiadeiro pedindo ajuda Cortou o espaço Eu vi um peão que ia rodando Saltei no rio com o meu picaço A correnteza era forte Que tirei o cipó da xincha do macho E pelo escuro ainda consegui Laçar o peão por um no os seus braços Ao trazer ele na praia Meu coração se fez em pedaço Por um milagre que Deus mandou Salvei meu pai com seu próprio laço